Quero viver só por hoje pra manter minha mentição Procuro lugar pra esquecer que existe amanhã Se Deus quiser assim que seja Protejada, inveja, quero paz pra mim Vou ir viajar na brisa, então me deixa Na vida tudo é passageiro e eu também Sou grato pela dignidade sem minha virtude Entendo desde cedo que não sou mais que ninguém Aqui só se aprende errando e eu fiz o melhor que pude Muitas noites foi em claro Pensando na filha, pensando no rap, não sei se eu paro Rotinas, insônia e litros de cafeína Só uma brisa que eu precisava por um dia Só uma dose pra acalmar minha alma Não quero viver com pressa e eu preciso de calma É nessa hora que o homem se ajoelha e chora Olhando pro horizonte pedindo pasmado embora Encaro e vejo o tempo que passou Pensando nesses dias parou Além do horizonte me encontro E volto toda noite em volta Encaro e vejo o tempo que passou Pensando nesses dias parou Além do horizonte me encontro E volto toda noite em volta Já já no tempo que passou nos ensinou Que só ele é rei e vai dizer pra onde eu vou Já já no saudade de quem a vida levou Ter responsa não é fácil mas serviu pra ser quem sou E eu pensei que nunca ia chegar tão longe Mas tô só de passagem hoje Vivendo de incerteza sim Pra degustar a vitória pelo irmão que não pôde Que meus olhos vejam a luz do dia depois que a maré baixar E as águas molharem os pés lavando almas no mar E traga lembranças como os navios a navegar Me deixe me afogar em você Hoje Me recordo tudo que passei Busquei chegar até lá Fiz o meu melhor e consigo agora me encontrar Espero ter todos os dias pra poder andar tranquilo Onde eu quisesse estar Longe Encaro e vejo o tempo que passou Pensando nesses dias parou Além do horizonte me encontro E volto toda noite em volta Encaro e vejo o tempo que passou Pensando nesses dias parou Além do horizonte me encontro E volto toda noite em volta Quero ser Tchau